Pai, à beira não podes cair Já tens essa sensação de madura E não fica bem essa verdade Escondida depois de acordada Pai, à beira não podes cair Já tens essa sensação de madura Pai, à beira não podes cair Já tens essa sensação de madura E não fica bem essa verdade Escondida depois de encontrar Pai, à beira não podes cair Já tens essa sensação de madura Já tens essa sensação de madura Já tens essa sensação de madura Escondida depois de encontrada Enormecida depois de acordada E não fica bem essa Pai, tendes por força poder E não sabes que podes perder Para isso basta morrer Pai, à beira não podes cair E não fica bem essa E não fica bem essa verdade Escondida depois de acordada Pai, à beira não podes cair Acordada depois de adormecida E não fica bem essa certeza Escondida depois de encontrada Pai, aprendes por força poder E não sabes que podes perder Para isso basta morrer Ou até esquecer E não sabes que podes perder